Imagina Abraão ao amanhecer, ao lado da sua esposa Sara, sabe aquele bom dia que só marido e mulher sabe dar? Imagina Abraão dizendo, amor, Deus me apareceu essa noite e comigo falou, me mandou sair do meio da minha parentela e de onde estou? Sairemos por aí sem destino, pois a terra ele disse, eu te mostrarei, amor, vem comigo, pois a voz do meu amigo eu obedecerei E sem destino saiu, não tinha mapa na mão, mas a fé e a obediência ardia em seu coração E as estrelas do céu, o Senhor mandou contar E lhe disse, ser fiel, pois eu vou te abençoar Pai de uma grande nação, nesta terra te farei Amaldiçoou quem te amaldiçoar e quem te abençoar, eu abençoarei Parece ser fácil, mas não é Ouvir a voz de Deus e obedecer Sair do mundo pra viver de fé Sem perguntar como vai se manter Tem hora que não dá pra perguntar Como, quando, nem pra onde vai Se foi Deus quem mandou rir Se foi Deus quem mandou rir Desarma a tenda Deixa tudo e sai Obedecer Tá em falta homens que tenham coragem de viver por fé Obedecer Tá em falta homens que atravessem o deserto a fé Obedecer Obedecer Fica tranquilo, Deus que falou Tudo Ele vai prover Até tua família vai entender Pois se foi Deus quem falou Eles irão com você Se foi Deus quem mandou rir Se foi Deus quem mandou rir Obedecer Parece ser fácil, mas não é Ouvir a voz de Deus e obedecer Sair do mundo pra viver por fé Sair do mundo pra viver por fé Sem perguntar como vai se manter Tem hora que não dá pra perguntar Como, quanto, quanto, nem pra onde vai Se foi Deus quem mandou rir Desarma a tenda Deixa tudo e sai Obedecer Obedecer Tá em falta homens que tenham coragem de viver por fé Obedecer 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 Irão com você Não vai Falta nada Deus vai cuidar de você A terra que você Pisar a planta do seu pé É sua Deus cuida de você